Como é que você quer que eu cante, se meu peito emudecer? Como é que você quer que eu cante, se teu amor não é meu? Como é que você quer que eu cante, se você já me esqueceu? Cantando eu sinto saudade do nosso amor que morreu. No tempo que eu cantava, todo o prazer era meu. Se a viola me ajudar, atento o pedido seu. Eu ainda não sei vingar, o desprezo que você deu. Se um dia eu te ver sofrendo, é porque vais merecer. Até a minha viola, parece que me esqueceu. Corriu de Dona Toeira, mas ela não respondeu. A tristeza que eu sinto, a sorina percebeu. E a rei quinta ficou muda, tá sofrendo como eu. Me desculpe, morelinha, todo o que aconteceu. Eu não posso mais cantar, minha voz enroqueceu. Neste meu peito magoado, meu desprezo que sofreu.